Avenida Principal da Expo Grande, um instante para animar e receber o Campo Grandense e associado Cicred. Durante as noites de feira, o Paulped faz a festa com a criançada. Equipe calorosa recepciona e ainda oferece brindes especiais para quem tem sorte na roleta de prêmios. Kit tereré, copos, bonés e até um abraço do gerente. Virando a roleta, o que cair, você pode pegar. Um boné, Carol! Qual você prefere, o preto ou o rosinha? Vou ficar com o rosa. Por favor, fica à vontade, Carol. Pode colocar, veste. E aí, gostou? Gostei. Ó, ficou bonito mesmo. Maravilhosa. Tá chique. Neste outro ponto do Parque de Exposições Laucídio Coelho, na segunda avenida mais movimentada, uma agência bancária das Cred. Aqui é possível realizar vários negócios, como consórcios, empréstimos, financiamentos. Nos primeiros dias de feira, já foram fechados mais de 100 milhões de reais em negócios. A Secred Campo Grande foi a primeira do estado, fundada por produtores rurais, que investiram em 1998, cada um 130 reais. Essa foi a primeira sede. E o primeiro presidente, Nelson Bunaim Filho. Hoje, são nove municípios, 18 agências e quase 80 mil associados. 444 colaboradores. Muitos estão aqui na Expo Grande para fazer bons negócios. A nossa cooperativa sempre esteve ligada ao agronegócio, entendeu? E a gente é parceiro da Expo Grande já há várias exposições, sabe? Então, a gente está sempre junto com os expositores também, que a gente tem bastante associado expositor aqui. O pessoal da Criçul, né? Nos leilões, né? Nós somos parceiros das leiloeiras e do produtor rural em geral, né? Do pecuarista, né? A agência, dentro da exposição, tem sempre um cafezinho e uma conversa acolhedora. O sistema Secred, ele vai na contramão das outras instituições financeiras comerciais, né? A gente não trabalha com cliente, a gente trabalha com o nosso sócio, com o nosso associado. Então, você vê, nós, o nosso forte, a nossa melhor moeda é o relacionamento, tá certo? E, nesse ano, excepcionalmente, eu vou dizer assim, ou não, a gente estamos com dois pontos de atendimento aqui dentro da Expo Grande, né? Aqui nesse espaço onde a gente está gravando e mais ali embaixo, nesses dois endereços aqui. Sem crédito, nada rola, nada acontece. E o Secred sempre foi um braço direito, uma mão estendida ao produtor rural. O médio, o pequeno e o grande também. Então, você ter linha de crédito disponível para as suas necessidades é muito importante, porque o campo, ele depende muito de linhas de financiamento específicas, né? De juros adequados. Então, a presença do Secred durante a feira e durante sempre o dia a dia, ao lado do produtor rural, é fundamental. É uma grande cooperativa. Durante a Expo Grande, estão disponibilizados 200 milhões de reais de crédito para o produtor rural. Financiamento para a energia solar a partir de 1,3%, um índice bem reduzido. 20 milhões de reais foram disponibilizados para financiar veículos leves e pesados, a taxa 1,32%. E 20 milhões de reais em consórcio, que está com desconto de 30% na taxa de administração. Buscar a essência desse relacionamento com o agro foi onde nasceu a Secred Campo Grande. Especialmente durante a feira, nós estruturamos um escritório de negócio agro aqui, que vocês todos podem nos visitar. Mas esse escritório, ele, apesar de ser agro, nós atendemos toda a população. Nós temos aqui toda uma estrutura preparada, com taxas diferenciadas, com produtos prontos para o agro, mas também para as PJs, pequenas, médias e grandes, e para as pessoas físicas. Então, vem nos visitar, vem tomar um café conosco, vamos conversar e entender o seu negócio, para que, entendendo o seu negócio, a gente possa ofertar a melhor opção para vocês. Aqui há oportunidades de participar de grandes leilões, como esse de equinos, da raça Penthorce, quarto de milha. 47 animais que custam, em média, 114 mil reais e podem ser financiados pelo Secred. Nós somos parceiros do Secred já, acho que há quatro anos, e essa parceria veio através dessa nossa atividade de comércio, que é os leilões. Então, o Secred entrou conosco, junto, como um grande parceiro, e já tem aí há quatro anos, como uma cota-chefe nossa, sempre carregando a bandeira do Secred, junto, dentro da empresa, e no grande leilão, que é o leilão mais tradicional que a gente faz, da Expo Grande, 38 anos consecutivos, aqui dentro da Expo Grande, e agora, nesses últimos quatro anos, junto com o Secred. Pessoal de Campo Grande e região, venham nos visitar, venham conhecer nossos estandes, conheçam mais o Secred, Tome um café conosco, porque no Secred não é só dinheiro, é ter com quem contar, e eu conto com vocês.